Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar a pronúncia do verbo laugh, que significa rir. Let's get started. Repita as frases em inglês. Eles riram como crianças. They laughed like children. Eu ri quando ouvi o som de ronco. I laughed as I heard the sound of snoring. Ele riu de novo. He laughed again. Eles riram histericamente. They laughed hysterically. A mãe dela riu. Her mother laughed. A mulher apenas riu. The woman just laughed. Comecei a rir em voz alta. I started laughing out loud. Nunca ri daquele jeito na minha vida inteira. I've never laughed like this in my whole life. That's great! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Obrigado por assistir! Practice every day, and I'll see you next time!